Olá, boa noite. O outro lado da responsabilidade. No panorama de hoje vamos falar sobre a lei que autoriza multar pedestres e ciclistas. Quem fará a fiscalização e a aplicação das penalidades? Até que ponto os automóveis são os grandes vilões das estatísticas trágicas do nosso trânsito? E como o comportamento irresponsável dos motoristas também é reproduzido por quem pedala e caminha nas ruas e rodovias. Veja também um balanço do primeiro final de semana da Feira do Livro de Porto Alegre. E ainda no Dia Nacional do Riso, saiba por que é tão importante manter o bom humor. Há 20 anos o Código Brasileiro de Trânsito estabelece multas para ciclistas, mas faltava a regulamentação. Até que no final de outubro foi publicada uma resolução que define as situações onde pode haver punição para ciclistas e pedestres que descumprirem as regras de conduta no trânsito. A medida começa a valer dentro de seis meses. Os ciclistas ganham cada vez mais adeptos e espaço ajudando a desafogar o trânsito. Mas o que a lei exige sobre direitos e deveres de veículos e bikes nem sempre é respeitado. Ainda que o Código de Trânsito estipule que o mais forte tenha mais responsabilidades, a convivência não é simples. Agora, com a regulamentação, os ciclistas também podem ser penalizados. É óbvio que numa vida em sociedade todos têm que ter regras. O ciclista para circular tem que ter regras, o pedestre para circular tem que ter suas regras. Só que as regras devem ser exigidas dos mais fracos no momento em que nós tivermos uma conduta adequada dos mais fortes, porque senão a gente coloca em risco a vida e a segurança dos mais fracos. Eu não acho que a cobrança seja abusiva ou que seja desnecessária. O problema é que a gente não tem estrutura suficiente. Eu estava lendo esses dias um, acho que o presidente do Denatran, afirmando que o Brasil estava preparado para que começassem a ocorrer essas cobranças. Só que a gente vê, se a gente anda de bicicleta no dia a dia, vê que não está preparado. De acordo com o Código de Trânsito, são equipamentos obrigatórios para as bicicletas. A campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo. E algo que os ciclistas habituais estranham, o uso do capacete não aparece na lista. Sobre as infrações passíveis de multa, entre outras estão Conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias Transportar crianças que não tenham condições de cuidar da própria segurança E ainda, fazer malabarismo ou equilibrar-se apenas em uma roda Soltar as duas mãos do guidom, salvo para indicação de manobras e transportar carga incompatível Além disso, os ciclistas que guiarem de forma agressiva em relação a pedestres e outros veículos Andarem onde a circulação não é autorizada, poderão ser multados em R$ 130,16 Mas atenção, circular onde não há ciclovia e usar a calçada é possível quando a autoridade de trânsito permitir Como é que eu faço? O código de trânsito permite que na ausência de uma ciclovia ou quando devidamente sinalizada A gente possa conduzir junto dos carros, desde que a gente ande à direita, no bordo da pista E isso o código de trânsito permite, só que como a cultura do ciclismo, como o transporte não é divulgada, não é disseminada As pessoas não têm conhecimento, não têm conhecimento dessa informação A divulgação dessa questão, como vem sendo dada de infração para pedestres, infração para ciclistas Sem a exigência de uma conduta adequada para quem dirige um veículo automotor Ela é muito lesiva no aspecto social como um todo O comportamento de ciclistas, pedestres e os desafios para construir um trânsito mais seguro São os assuntos em destaque no panorama de hoje As nossas convidadas aqui no estúdio são a presidente da Fundação Tiago Gonzaga, Disa Gonzaga E a presidente da Comissão de Trânsito da OAB Gaúcha, Andréia Schaefer Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês aqui Boa noite Bom, gostaria de começar então perguntando qual a avaliação que vocês fazem dessa mudança, dessa resolução Que vai permitir então multas também para ciclistas É positivo? Bom, entendo inicialmente, boa noite Boa noite Parabéns pela pauta, né? Excelente trazer isso à tona As pessoas estão realmente muito carentes de informação em relação às constantes mudanças no sistema de trânsito Bom, em relação a essa infração para ciclista Lembrando que ela já é prevista lá no Código de Trânsito, no artigo 255 Então ela não é uma novidade que vem agora com essa nova resolução Mas faltava regulamentação Claro, de fato E aí na prática De fato Essa nova regulamentação, em síntese rápida Ela traz mais procedimentos para a autoridade, para o agente de trânsito De como ele vai preencher esse documento que é o auto de infração Na prática, eu acredito que a resolução ela venha incompleta Porque ela não traz de que forma isso vai ser efetivado Traz como vai ser feito o preenchimento desse auto de infração Tem que ter o nome completo, tem que ter o número do documento de identificação Mas não efetiva, de como na prática essa multa vai ser cobrada De quais programas de educação vão ser implementados ao ciclista Então ela vem ainda um pouco incompleta para trazer a efetiva finalidade da lei E quem aplicaria essa multa? As autoridades de trânsito? Isso, os agentes e autoridades de trânsito Que hoje, o Código de Trânsito já prevê Aqui em Porto Alegre, basicamente, as questões de circulação Ficam a cargo da EPTC, da Empresa Pública de Transporte e Circulação Então pode ser autuado também pela Brigada Militar Em convênio com o DETRAN ou com a Empresa Pública da Prefeitura Municipal Diz-se, na sua avaliação, a punição é uma boa forma de educar? Olha, essa intenção do CONTRAN, ao regulamentar essa punição aos ciclistas e pedestres A intenção, possivelmente, do CONTRAN era reduzir os acidentes, os atropelamentos Seja de ciclistas com pedestres Só que isso, na prática, não vai acontecer Porque, infelizmente, os atropelamentos são quase 50% dos acidentes de trânsito Seja com mortes ou com lesões Mas o mais grave disso tudo é que essa resolução, ela é infeliz no seguinte sentido O pedestre e o ciclista, que já eram os mais frágeis, passam de vítimas a culpados Eles passam por um papel... E isso é muito grave, porque não se dá as condições As condições que eu falo... Quando a gente tem que agir... A punição tem que vir depois de dar as condições, as regras do jogo, vamos dizer assim E as regras não se tem... Por exemplo, como tu vai querer que um ciclista circule numa avenida Quando termina a ciclovia e não tem outra possibilidade Se não ir na calçada ou no meio fio, né? Então, é muito complicado Às vezes, ruas estreitas, eles andam a menos de dois metros e meio de um automóvel E isso me preocupa muito, porque... Agora, a gente fala muito no motorista também, só no motorista E os demais atores? Precisariam de uma formação, quem sabe, para ajudar, então, a tornar esse trânsito Essa convivência no trânsito mais segura? Com certeza Com certeza A educação para o trânsito é para todos os atores Pedestes, motoristas, ciclistas, passageiros Para todos os atores E, infelizmente, nós não temos educação para o trânsito no Brasil como um todo Como fazer isso? É que, primeiro, tem que... Na escola? Tem que começar na educação infantil Lá nos pequenininhos Indo para a universidade Até a universidade Passando por pais, professores Enfim, por toda a sociedade Temos que educar a sociedade Quando a gente parte para a multa, para a punição Sem educar essa sociedade A gente ouve daí coisas do tipo A indústria da multa, coisas desse tipo Eu, Diza, da Fundação Tiago Gonzaga Não acho Não acho que não tenha que ter a punição Pelo contrário A impunidade gera também essa violência Agora, nós temos que educar as pessoas E dar as condições Como é que nós vamos exigir De um pedestre Ou de um ciclista Se ele não tem essas condições? Eu não quero falar do pedestre Mas eu acho que é muito oportuno Quando a gente for falar sobre isso Dizer as condições que o pedestre tem Para se locomover na cidade Vamos conversar sobre isso também A gente não tem essas regras de mobilidade urbana Básicas ainda E a educação Ainda Ela é confundida com informação Se informa as pessoas que devem Não conduzir sob efeito de álcool Circular Atravessar na faixa de segurança Circular O ciclista na ciclovia Ou na ciclofaixa Se informa Mas isso não é educação Educação é um processo permanente Não é uma campanha na véspera do feriado Ou dizer as regras Só complementando Importante lembrar Que o trânsito A educação no trânsito Ela já é prevista Inclusive na lei de diretrizes e bases da educação Então hoje por lei Uma lei federal E não é a resolução Ou o código de trânsito De forma específica Uma lei nacional Que regula o processo de educação Já prevê Que a educação Como matéria obrigatória Isso desde a educação de base Permeada Nas disciplinas Exatamente Permeada Mas que a educação no trânsito Ela deve ser obrigatória Deve ser trabalhada No âmbito das escolas Desde o ensino fundamental Da pré escola Enfim E isso no Brasil A gente ainda não tem essa efetivação E como a Isabel comentou Como tu vai punir Alguém que ainda não conhece A regra daquele jogo Hoje a gente tem um processo De formação de condutores Ainda muito falho A gente tem só no âmbito Do Conselho Nacional de Trânsito Como é o caso dessa resolução Mais de 700 resoluções Que influenciam diretamente A vida daquele condutor habilitado E essa pessoa que sequer O processo de formação de condutores Que ainda que básico Nem esse processo passou Deveria existir então? Com certeza Obrigatório Não sei se um processo De formação de ciclista Isso há de se discutir Tem que se conversar Com as pessoas interessadas Diretamente envolvidas no tema Mas a educação De forma Estruturada De forma curricular Ela já passou da hora De ser implementada A educação para o trânsito Ela tem que ser dada De forma que todos os atores Do trânsito Aprendam desde pequenos Não só motorista Desde a educação Exatamente Então quem passa No centro de formação De condutores Vai ser um motorista E eu diria Eu me arrisco a dizer Que a gente não aprende A dirigir com 18 anos No centro de formação De condutores A gente começa A aprender a dirigir Desde os dois anos Quando está no banco de trás Muitas vezes pulando No banco de trás Você está na cadeirinha Vendo o pai passar Com o sinal fechado Não respeitar uma faixa De segurança Um exemplo ensina Depois não adianta dizer Para um jovem com 18 anos Para ele não correr Não beber Se ele viu seus heróis Muitas vezes fazerem isso Então eu acho que é isso Que nós temos que tratar Educação é um processo permanente Que tem que começar Lá na educação infantil Ainda só para a gente encerrar Essa parte sobre os ciclistas Falta ainda infraestrutura Porque muitos ciclistas reclamam Querem nos multar agora E se quer a infraestrutura básica Oferecida nas cidades Acredito que sim Temos um projeto No plano aqui de Porto Alegre Por exemplo De implementação De um número X De uma quilometragem X De ciclovias Ou ciclofaixas Isso ainda A gente sabe Que é difícil de implementar Precisa de verba Precisa ver a estrutura da via Então tem várias É um processo complexo Que ainda vai levar Um certo tempo Para ser implementado Mas como a Diza bem comentou Além Não basta só Ter a ciclovia Ou a ciclofaixa A gente precisa Ter a educação No trânsito A comunhão De espaços No trânsito Ela é muito deficitária As pessoas não aprendem A conviver Nesse mesmo Respeitar O espaço do outro Se a gente conseguir Implementar isso Talvez A necessidade de estrutura Claro É importante Mas talvez A gente sinta menos Essa necessidade Pela faixa exclusiva Ok Continuamos essa conversa No próximo bloco Quando vamos falar Trazer mais informações Sobre as multas Que agora podem ser aplicadas Também para os pedestres Que descumprirem As normas de trânsito E o gás de cozinha Está mais caro A Petrobras Justificou o aumento Pela conjuntura externa Veja no resumo de notícias Desta segunda-feira O botijão de gás Está mais caro Em média R$ 1,21 O reajuste Chegou a 4,5% A Petrobras Informou Que o aumento No preço Foi causado Por fatores externos Como a alta Das cotações Do produto Nos mercados Internacionais E o inverno Já se aproximando Do hemisfério norte Depois de colocar A formação educacional De surdos Como tema do Enem O Ministério da Educação Anunciou Que vai qualificar A formação De professores Voltados Para deficientes auditivos Em todo o país A abstenção No primeiro dia De realização Dos testes Superou Os 30% Uma exposição Na Faculdade De Educação No Campo Central Da URGS Resgata A trajetória De intelectuais Negros No país A mostra Pode ser visitada Até o dia 17 Deste mês O evento Faz parte Da programação Do Novembro Negro Que lembra A luta Dos quilombolas Contra a escravidão E a morte Do líder Zumbi dos Palmares No dia 20 E agora vamos falar Do Enem Que este ano Tem cerca de 7 milhões De inscritos Em Lajeado No Vale do Taquari As provas Acontecem Na Univates E em outras Três escolas Do município O primeiro dia De provas Neste final De semana Foi para testar O conteúdo Também os nervos No Vale do Taquari Foram 4.940 inscritos Em Lajeado 1.717 Entre eles Jennifer Que já participou Oito vezes Do Enem Fazer o Enem É uma prova muito longa É meio que um ritual Exige mais concentração Então é bom chegar cedo Já ir acalmando um pouco Descansar do caminho Depois chega Escolhe o lugar Bacana Para garantir Que tudo vai dar certo Uma expectativa Bem grande Não sei Ano passado Fiz mais para treinar Esse ano O nervosismo Já é um pouco menos Mas também Agora é terceiro ano A expectativa É de passar Em alguma federal Esse ano Ainda não sei direito O que eu quero fazer Mas eu espero Que ano que vem Quando eu ter mais certeza Talvez comece um cursinho Para intensificar Mais estudos E passar As portas Fecharam uma hora Em ponto Agora os candidatos Se preparam Para a segunda etapa No próximo domingo A prova vai ser composta Por questões de matemática E ciências da natureza Com quatro horas e meia De duração Ainda hoje Um balanço Do primeiro final de semana Da Feira do Livro De Porto Alegre E depois do intervalo Saiba como será A aplicação de multas Para pedestres A gente já volta Dentro de seis meses Também os pedestres Poderão ser multados Por infração de trânsito Mas ainda existem Muitas dúvidas Sobre a viabilidade Da aplicação Dessas penalidades Previstas Por uma resolução Recém publicada Pelo Departamento Nacional de Trânsito A multa Foi fixada Em pouco mais De 44 reais Especialistas Defendem a necessidade De conscientizar Quem se desloca a pé A passarela É para dar Segurança Na travessia Dos pedestres No chamado X da rodoviária Que tem até Quatro vias Para os veículos Mas um Dois Três Pedestres Em menos de dez minutos Preferiram se aventurar Entre os carros De ônibus Aqui Uma faixa De segurança Com sinaleira Acionada Pelo pedestre É só apertar No botão E esperar o verde Para atravessar Mas muita gente Não espera Pela resolução Do Denatran O agente de trânsito Poderá multar O pedestre Em 44 reais E 19 centavos Em flagrantes Como estes E ainda Em casos Em que ele ficar parado No meio da pista Ou se utilizar Das vias Sem autorização Para eventos particulares Que prejudiquem o trânsito Penalizar É uma maneira De educar? Sou uma dessas O que que te aconteceu? Eu acho que se eu fosse multada Eu não ia fazer Tanta coisa que eu faço Porque realmente A gente tem que respeitar Eu sei disso Mas eu cometo esses erros É importante Porque tem pessoas Pedestres Que não respeitam Também o trânsito Atravessam No lugar errado Inicialmente Deve ter de certo Alguma campanha Algum movimento De orientação Antes da multa Espero que tenha Pelo menos Mas como multar? A maneira Será definida Por cada órgão De trânsito Municipal Estadual Ou federal O infrator Será abordado E deverá apresentar O CPF Para que a multa Seja enviada Para sua residência Só que o pedestre Não é obrigado A portar documento De identidade Como um condutor De veículo Por exemplo Diria que isso É praticamente Impossível É acreditar Em Papai Noel Vai ter bastante trabalho Se ele já tem Com os motoristas Então com pedestres Vai ser dobrado Para a especialista Do Ande Bem Instituto de Psicologia Do Trânsito A resolução É positiva Quando inclui As responsabilidades De pedestres E ciclistas Como atores No trânsito Mas ela não define A forma de multar O que enfraquece A medida Que também Não promove Educação Ou seja Uma mudança De comportamento Precisamos antes 777 atropelamentos Com 38 mortes Não é difícil entender Porque a maior taxa Acontece em pontos Das avenidas Osvaldo Aranha E Protássio Alves Mesmo com proteção Na maior parte Do corredor de ônibus Muitos não caminham Até a faixa de segurança O seu Valercy Teria sido multado hoje E ele Não reclamou Se o Zuzinho Viesse aqui agora E multasse O senhor estava certo Então Eu acho que estaria Para dar exemplo Para os outros E para comentar Essas mudanças Na lei Nós voltamos Então a conversar Aqui no estúdio Com a presidente Da fundação Tiago Gonzaga Diza Gonzaga E com a presidente Da comissão de trânsito Da OAB Gaúcha Andréia Schaefer Bom, a gente viu aí Muita gente concordando Com as punições Outros defendendo A educação Como a gente conversava Lá no primeiro bloco Mas é viável A gente já falava Que era difícil Para ciclista Para pedestre Então complicou ainda mais De fato A gente não pode Como a gente estava Conversando anteriormente Estabelecer um curso De formação para pedestre Imagina a criança lá Com um aninho Começa a caminhar Entrando no cursinho Para virar pedestre É impraticável A gente pensar Em algo do gênero Mas a educação Reforçando É importante Desde o início O exemplo Dos pais Dos responsáveis Para aquela criança Que começa A andar pela mão Atravessar a faixa Ensinar como O momento propício O momento adequado De fazer essa travessia Mas a multa Em si Ela acaba sendo Eu acredito Pouco efetiva Como eu falei anteriormente Porque não se tem Uma forma De cobrar Essa penalidade Que hoje A matéria falou Em torno de um pouco Mais de 44 reais De que forma Tu vai cobrar Isso daquele cidadão Daquele pedestre Se ele tem 15, 16 anos Se ele nem tem 18 anos ainda Por exemplo Ou se ele tem Mais de 18 anos E ele não está Com o seu documento Como a matéria referiu A gente viu na matéria Também que essa É uma discussão Que vai para lá No conselho estadual De trânsito Do qual você diz É uma das integrantes Como é que você Acho que pode ser Viabilizada essa cobrança Antes da cobrança Eu gostaria de pensar Com os telespectadores Que acompanhassem O raciocínio Como é que nós vamos Multar um pedestre Porque ele não Atravessa na faixa Se muitas vezes Ela inexiste Ou está apagada Então nós temos Que primeiro Dar as condições A regra do jogo Tem que estar clara A maioria dos Nos bairros A maioria das ruas Não tem faixas de segurança Ela tem grandes avenidas De grande circulação Como o sinal Para pedestre Acionar o botão Para pedestre No mais das vezes Se a gente se atravessa No sinal de automóveis No vermelho Quando está no vermelho Que se atravessa Então eu acho Que é muito mais grave Do que só Viabilizar Como vamos multar Se vão ter Todas as pessoas Portarem documento Eu acho que mais grave É saber Como nós vamos Educar a população Para que ela saiba Que pode ser multada Mas antes de multar Antes da punição Porque a punição Ela não é educativa Ela é punitiva Mas ela não educa Por si só Então nós precisamos Educar a população E mais Dar as condições Como é que nós vamos Obrigar uma mãe Levando um carrinho De bebê Numa ladeira Ou descendo Ou subindo Essa ladeira Numa rua Com uma calçada Com degraus Com buracos Ela vai imediatamente Passar para a pista De rolamento Para o asfalto Ou uma pessoa Com necessidades especiais Numa cadeira de rodas Nós vamos obrigá-la A andar em uma calçada Que está interrompida Por uma obra Areia As vezes não tem Não é verdade? Então a gente tem Que ser prático Isso que eu vou levar Para os meus pares Amanhã no conselho Estadual de trânsito A gente fala muito de multa Há muitas reclamações Inclusive pelo excesso De multas E a gente vê pouco retorno Na prática De como essas multas Poderiam ajudar Nesse trabalho Então de conscientização De educação Na verdade E educação Diferente De informação É bem diferente E o que é feito Com a multa? Isso é um problema Que hoje Se tem muito pouco Pouca transparência Nessa questão Da arrecadação E da destinação Desses valores Arrecadados Em multas de trânsito O código de trânsito Lá no artigo 320 Ele prevê Que todo o valor Não é parte É todo o valor Arrecadado Em multas de trânsito E aí entra também Essas de ciclistas E pedestres Serão de destinação Exclusiva Para questões De segurança De infraestrutura De educação Para o trânsito Então toda a destinação Deveria ser exclusiva Hoje Não se tem Porque hoje Pelo menos aqui no estado A informação se tem Vai para o caixa único E a destinação Acaba se perdendo No caminho Por que o condutor Ou o pedestre A sociedade em geral Tem um certo furor Nessas questões De alterações Em matéria de trânsito Só vão nos multar É mais multa Mais multa Claro que a responsabilidade Seja do condutor Seja do ciclista Do pedestre também A responsabilidade Precisa existir São todos Atores Do mesmo sistema E todo mundo Precisa entender O seu papel E ter responsabilidade Pela sua conduta Mas Precisa também Ter um retorno Das autoridades Se tem uma lei Federal Que é o código De trânsito brasileiro Que determina Que a destinação É exclusiva Por que que isso Não se dá Dessa forma A gente tem que buscar Enquanto sociedade Por uma maior Transparência Nesse quesito Questionar isso O que que sociedades Países Que tem melhores taxas Menores taxas De mortalidade No trânsito Fazem diferente Suécia é um exemplo Suécia é o país No mundo Com o menor número De acidentes Morre por ano Na Suécia O que morre por dia No Brasil Mas é claro Que é um país Já Primeiro mundo Do primeiro mundo Mas não vamos muito longe No Chile América Latina As pessoas respeitam O sinal É claro que nós Temos lá A punição Exemplar A fiscalização Eficiente Mas tem a educação O motorista Para na faixa de pedestre Para na faixa de pedestre E o pedestre Tem um recado Que tem que dar Para o pedestre também Todos nós Somos responsáveis Pelo trânsito O pedestre também Mas ele É o mais frágil Nessa cadeia Se fôssemos armar Esses atores do trânsito O pedestre Seria uma faca de cozinha No máximo E a bomba atômica Seria um caminhão Um bitrem daqueles Então é claro Que a gente não pode Pensar nessas armas Nessas atores do trânsito De forma igualitária Vamos fazer Até na selva O maior protege O menor Eu acho que mesmo Que o pedestre Estiver errado Atravessando fora da faixa Eu vou protegê-lo Se eu estiver na direção De um automóvel Mas isso não exime Da sua culpa Agora nessa questão Da multa Antes de começarmos A punição Que está lá No código de trânsito Não é uma novidade Essa resolução Só veio para lá Mas de qualquer maneira Nós temos que Educar esse pedestre E dar as condições Porque não é só educação É dar as condições Mesmo o motorista Que hoje Não é o caso De nós falarmos Mas eu gostaria de dizer Não é possível A gente conviver Com a estrada da morte Com a curva do inferno Inferno É a gente conviver com isso Sabendo que passando Naquela estrada Pode se morrer Porque a curva Está mal projetada Você já morreu cinco Naquela curva Está na hora Dos meus colegas Eu sou arquiteta Dos engenheiros De trânsito Mudarem o traçado Daquela via E por isso Que a sociedade Fica com essa sensação De que a gente é lesado Nesse sentido Não é que eu ache Que as autoridades Estão com uma fábrica Indústria da multa Não É que como não temos retorno Fica só a multa Pela multa Eu sou multada Se passar de 80 Na freeway Ou de 100 Mas daqui a pouco Eu me deparo Com um buraco Que eu tenho que Às vezes ir para o acostamento E se eu só pego No acostamento Eu não deveria estar circulando Então é muito complicado É isso que o cidadão Tem que entender E tem que O poder público fazer Para que a gente Não se sinta lesado Trabalho da comissão De trânsito Da OAB Gaúcha Tenta ajudar É uma comissão recente Tenta ajudar A questionar Inclusive Fazer denúncias De problemas de trânsito É Qual é o principal Foco Da comissão Claro que a gente Tem uma preocupação Com a advocacia Que atua nessa matéria Mas também Somos os olhos Da sociedade civil Temos que atuar Nesse panorama Tivemos Nos últimos anos Isso até antes Da instituição Da comissão de trânsito Em 2014 Uma audiência pública Agora em setembro De 2017 Tivemos outra audiência pública Com o intuito De trazer maior transparência Seja a questão Da fiscalização Seja o processo administrativo Para que as pessoas Tenham Sejam punidas Sim Infringiu determinada regra A punição tem que acontecer Mas tem que acontecer De uma forma clara E transparente Para que o condutor Se sinta realmente Responsável E se sinta Que ele incorpore Aquela punição Aí sim pode ter Um caráter educativo Quando ele compreende Que aquilo Olha realmente O senhor ali na matéria Poderia ter sido multado Sim Está certo A pessoa tem que Incorporar a ideia Da punição Da penalidade Depois que ela tem Consciência do processo Andréia Diza Muito obrigada Pela presença De vocês aqui no Panorama Por nos esclarecerem Esses detalhes aí Sobre um trânsito Mais seguro Que todos desejamos Que agradeço E parabenizo mais uma vez O programa Obrigada Boa noite Boa noite E a Fundação Gaúcha Do trabalho E a ação social Suspendeu o encaminhamento Da carteira de trabalho Nesta semana Na origem do problema Está a migração Do sistema nacional Para a data breve A instabilidade Também afetou Os pedidos De seguro desemprego Os atendimentos Nas agências Da FGTAS Devem ser retomados No dia 13 de novembro Agora confira Outras notícias Em mais um resumo do dia Uma granada De uso militar Foi abandonada Dentro de uma mochila No centro de Porto Alegre Na madrugada Desta segunda-feira O grupo de ações Táticas especiais Foi chamado Durante a operação A avenida Salgado Filho Foi bloqueada Nos dois sentidos O artefato Foi deixado Por um homem Que tentou entrar Numa casa noturna Mas foi barrado Por seguranças Com o auxílio De um robô O esquadrão antibombas Inspecionou a granada Que foi recolhida E detonada Em local seguro Um ato unificado Em defesa Da educação pública Mobilizou professores E municipários De Porto Alegre Na manhã de hoje As duas categorias Estão em greve Há várias semanas Representantes De entidades estudantis Também participaram Da mobilização Que incluiu Uma caminhada Da Praça da Matriz Até a Secretaria Municipal Da Educação A Polícia Civil Começou uma nova paralisação Nesta segunda-feira Nas delegacias A orientação É para que apenas Casos graves Sejam atendidos Assim como ocorreu No mês passado Os servidores Protestam Contra o parcelamento De salários A mobilização Deve ser mantida Até a quitação Da Folha de Outubro Uma colisão Entre um automóvel E uma carreta Carregada com agrotóxicos Deixou um morto Na ERS-135 Em Getúlio Vargas Norte do Estado A vítima Um homem De 52 anos Morava A menos de 500 metros Do local Do acidente O motorista Do caminhão Não teve Ferimentos graves E a respeito Da greve Dos municipários Da capital O Tribunal De Contas Do Estado Considerou Que o parcelamento De salários Dos servidores Não é justificado Financeiramente O TCE Recomendou O Executivo De Porto Alegre Mais transparência Em relação Ao fluxo De caixa E a real Situação Financeira Do município Já a Secretaria Municipal Da Fazenda Sustenta Que o relatório Do tribunal Confirma A inexistência De recursos Para a cobertura Da folha Do funcionalismo A pasta Também promete Publicar A partir deste mês O demonstrativo Do fluxo De caixa No portal De transparência Agora vamos Falar de prevenção Se outubro É dedicado A saúde Das mulheres Em novembro São eles Que ganham destaque O novembro azul Vem para lembrar De uma doença Silenciosa Que merece um tempinho Na vida dos homens Principalmente Os que tem mais De 40 anos Veja na reportagem Da TV Univates O câncer de próstata É a doença Que mais afeta O homem E a segunda causa De morte Por câncer Na população masculina Atrás apenas Do câncer de pulmão No Brasil Anualmente Cerca de 61 mil Pacientes São diagnosticados Com a doença Isso tem sido Uma preocupação De grande maioria Dos homens Nós somos procurados Todos os dias Todos os meses Por uma boa parcela Dos homens Em fazer esses exames Não seria preventivo Mas seria Uma procura De um diagnóstico E essa conscientização É importante Porque tem Uma parcela De homens Ainda Que não procuram Fazer esse diagnóstico Nas fases iniciais O paciente Não apresenta sintomas Relacionados Ao câncer de próstata A principal forma De prevenir O câncer Ainda é a detecção Precoce da doença Se diagnosticado No início O percentual de cura É alto Esse diagnóstico Precoce É importante Porque é o momento Em que a gente A gente cura O paciente O paciente Que chega Para nós Com estágio Avançado Não tem Muito o que fazer Fica restrito A uma eventual Radioterapia Bloqueio hormonal E depois Quimio Quimioterapia Mas não é curativo E por isso Que o ideal É pegar A doença No início E a chance De cura É 95% E depois do intervalo Veja a previsão Do tempo Para amanhã Aqui no Estado E ainda Um balanço Do primeiro Final de semana Da Feira do Livro De Porto Alegre É daqui a pouco O Panorama Está de volta E com a previsão Do tempo Para esta terça-feira Vamos conferir Amanhã Vai ser mais um dia De tempo firme Em todo o Rio Grande do Sul O sol predomina Mas podem ocorrer Alguns períodos De céu nublado Principalmente No litoral norte E em áreas Do extremo sul As temperaturas Ficam um pouquinho Mais altas Do que hoje Na capital Por exemplo Mínima de 15 E máxima De 26 graus Já em Santa Cruz do Sul A máxima Alcança os 27 Mesma temperatura Prevista Para São Gabriel A tarde Mas pela manhã Friozinho De 13 graus E você Já parou Para pensar Que enquanto Cozinha E prepara Os alimentos Para uma refeição Grande parte Do processo Envolve A física Bom Os conceitos Dessa ciência Estão presentes Em toda a nossa vida E falar Sobre alguns deles Por meio da cozinha Foi a proposta De uma atividade Que aconteceu Na Universidade De passo fundo No norte Do estado Enxergar que a física Está presente Em nosso cotidiano E aprender Como funcionam Algumas definições Que encontramos Nos livros Foi a partir Desta ideia Que os alunos Bolsistas Do PIB de Física Da UPF Tiveram a oportunidade De participar Do Física na Cozinha Nós montamos Nós montamos Uma cozinha Dentro do Laboratório de Física E convidamos O professor Álvaro Para preparar alimentos E ao mesmo tempo Discutir a física Presente Nesse preparo Dos alimentos A física Não está sozinha A física Tem que dialogar Com as outras ciências Então nesse preparo Ao mesmo tempo Que nós estamos Contextualizando a física Nós estamos trazendo Conhecimentos de química Conhecimentos de biologia Conhecimentos da própria matemática Para dentro De uma situação Que faz parte Do cotidiano Dos alunos Então Nada melhor Do que aquilo Que nós Fazemos Entramos Ou manipulamos Duas, três vezes Por dia Do que a nossa cozinha Para que os alunos Aprendam a observar Os fenômenos Que estão ao redor deles Fazem parte Do cotidiano deles Porque muitas vezes O aluno vê A descrição De um fenômeno físico Num livro didático Específico E não consegue Identificar Aquele mesmo fenômeno Em outras situações Que às vezes Estão ao lado dele Assimilar conceitos Como calor Força E temperatura Na prática Pode resultar Em ações simples Que facilitam O dia a dia E até trazem Uma economia Para o bolso A melhor parte É poder dividir isso Dentro da sala de aula A atividade É bem interessante Porque ela mostra Como que a gente pode Principalmente otimizar A questão Do cozimento Dos alimentos Quais as panelas Ou até mesmo A forma de preparar Os alimentos E isso a gente Levando para a sala De aula Instiga os alunos A pensar Sobre a questão De preparação Porque daí Os alunos Acabam pensando Posso cozinhar Um alimento Numa panela De pressão Então vai diminuir O meu custo Vai diminuir O meu tempo Vou acabar Economizando gás Por exemplo Então acho que é Uma atividade Bem importante Para a gente levar Para a escola E agora vamos falar Sobre a feira Do livro de Porto Alegre Apesar da concorrência Do feriadão Muita gente Aproveitou o fim De semana De tempo seco Para comprar Um bom livro Outros foram conferir As muitas novidades Disponíveis E quem nos conta O que está rolando Lá na praça Da alfândega É o repórter Carlos Vogt Um dos maiores eventos Literários E culturais Do país Enfrentou O seu primeiro Fim de semana Numa situação Atípica De feriadão E é sobre isso Que nós vamos Conversar agora Com o presidente Da Câmara Rio Grandense Do livro Marco Sena Presidente Esse feriadão Esses quatro dias Atrapalharam A movimentação Da feira? Não Pelo contrário São dias Que sempre foram Muito positivos Para a gente Do feriadão O público Compare-se mais Muita gente Sai de Porto Alegre Aquele aproveitando O feriado Mas muita gente Vem ficar na praça E tem muita gente Que não sai Justamente para aproveitar A feira do livro Que é uma oportunidade Única E essa é a primeira vez Que a feira Ela une a área geral A área infantil Como o senhor faz A avaliação Dessa junção Dessa união? Isso já é um planejamento Que a gente tem feito Há alguns anos Para aproximar mais isso Na verdade Fazer uma feira só Eu sempre achei Muito dividida A nossa feira Muito repartida E os públicos Hoje em dia Eles tem que Traz o filho Traz a filha Traz a neta Tem que estar junto Na área Então isso é uma tentativa Que a gente tem feito E a gente esse ano Conseguiu Até por Devido até O fator de Diminuir a feira De tamanho Então nos proporcionou Também realizar isso E tem sido Muito positivo mesmo Todas as observações Que a gente tem tido De que isso aí No fim Ocasionou o que? Que as pessoas Circulassem Toda a feira Não venham só Para a feira infantil Circulassem mais Sociabilizassem mais A gente tem recebido Muita Muita Retorno Dizendo Que bacana Que ficou a feira Ela ficou mais Aconchegante Ela ficou mais Propícia a encontros Então está sendo Uma experiência Muito bacana E que eu acho Até que a tendência É continuar O espaço físico Então diminuído Melhorou a circulação Das pessoas Em resumo é isso? Melhorou Melhorou Que contribuiu Para a interação Das pessoas Do pai Do filho Das crianças Junto com os adultos Então tudo isso Contribuiu muito bacana A feira ficou Mais bonita E o feedback Dos livreiros Como tem sido? Olha até agora O que a gente tem visto É que o pessoal Está feliz Com as vendas Devido até A expectativa Que senti Que não era muito Positiva Pelos problemas Que a gente passou O mercado livreiro Foi muito complicado Esse ano Então a feira do livro Já é um termômetro E é uma dose É a primeira dose Que se recebe De ar Para continuar O ano que vem Então existia Muita expectativa Mas uma expectativa Negativa Que não se concretizou Na verdade Os primeiros dias Até foram surpreendentes Para muitas pessoas E muitos expositores Em termos de venda Em termos de procura De gente na praça Isso nos torna Muito mais otimistas Até para o final da feira E o meio da feira Porque é onde as pessoas Vêm mais Porque os preços São melhores Também e tal Mas aí tem uma coisa Que também me faz pensar É que esse ano O pessoal foi muito aconselhado A ter preço E estão praticando isso Então hoje assim Os descontos giram Entre 30, 40, 50% Então não tem mais aquela Vou esperar o final Para o pessoal Baixar o preço Não, o preço já está Baixo na feira Já começou Com os preços Bem competitivos E bacana E a expectativa Para o próximo Fim de semana A expectativa É que seja Se tiver um sol Tomara que tenha Esse dia como está hoje Como fez domingo Ontem Domingo Que a coisa melhora ainda Porque geralmente A feira tem essa crescente Assim dos dias Quanto mais vai se aproximando O fim As pessoas Pô, tem que ir na feira Tem que ir na feira E no final elas vêm Então a expectativa É que seja muito mais Movimentada Do que esse fim de semana Senhor presidente Muito obrigado Pela tua participação Carlos Foco Para o Panorama E até domingo Também tem feira do livro Em Passo Fundo Na região norte Por lá A visita do patrono Luiz Fernando Veríssimo Reuniu centenas de fãs E amantes da literatura Os detalhes Na reportagem Da UPF TV É gente que não acaba mais Paciência para encontrar Estar perto De um dos maiores Escritores brasileiros Da atualidade Luiz Fernando Veríssimo Depois de ter lido Tantos livros Do pai dele E agora dele É uma grande emoção Para mim Antes desse momento Teve esse outro Mais formal Mas não menos importante A plateia Atenta ouviu cada frase Cada palavra do escritor Que surgiu na sombra Do renomado pai Érico Veríssimo Mas foi no jornalismo E na literatura Que conseguiu trilhar O seu caminho profissional Aos 81 anos Completados em setembro Deste ano Veríssimo é o escritor Que mais vende livros No Brasil Conhecido na TV Pelas adaptações literárias Foi com o livro O Analista de Bagé Que este gaúcho Chegou ao status De best seller O público fez perguntas Que Veríssimo respondeu Com aquele humor Característico Comecei como copy Dessas Uma coisa que eu acho Que nem existe Em jornal Mas fui editor nacional Editor internacional Foi o que a gente Chamava de editor De frescuras Parte cultural Do jornal E depois da conversa Com o público O escritor atendeu Pacientemente Aquela fila Grande Que mostramos No início da reportagem E quem estava Na primeira fila Com uma coleção De dar inveja A muito leitor A Camila Todo escritor Tem uma identidade Na tua opinião Qual é a dele? Eu acho que é Essa linguagem Acessível Para que todos Os leitores Consigam entender Aquilo que está passando Seja o leitor Do zero hora Seja o leitor Na sala de aula Todos conseguem entender Aquilo que está sendo passado De uma forma engraçada Muitas vezes irônica E acho que é essa marca dele Que vem contagiando Todo mundo A feira do livro Segue durante Toda esta semana Com shows Contação de histórias E ofertas de livros Para quem é apaixonado Ou não Pela leitura Promete a semana Sim, promete muito Luiz Fernando Veríssimo É um querido Encantando Cada vez mais Nossos corações E a semana Vai ser muito boa A programação Está muito recheada Tem muito show Muito autor Bom no palco Muito sarau Contação de história Então tem muita promoção Saldão de livro O pessoal tem que garimpar E procurar muita coisa nova Também Lançamentos Tem muita coisa boa Isso aí Feiras do livro Por todo o estado Geralmente Ele é sinal De felicidade Um sorriso Transmite emoções E junto Com uma boa gargalhada Pode mudar O estado de espírito Até contagiar Um ambiente inteiro No dia nacional Do riso A TV Cachoeira Nos apresenta Pessoas Que dedicam Tempo e disposição Para colorir E alegrar Por onde passam Está na boca Da maioria das pessoas Que o sorriso Faz bem Para a alma E o coração Ele é o reflexo Do sentimento De felicidade Contido no interior Que é expressado De forma externa Nos seres humanos Cada sorriso É único E cativa A sua maneira Além de contagiar As pessoas Que os recebem Eles também São importantes Para quem os dá Sorrir Para fazer uma diferença No mundo Para poder melhorar E fazer que as pessoas Fiquem bem Eu acredito que nós Temos um remédio Muito bom Em nossas mãos Que não custa nada Que é o próprio sorriso E a gente tenta um pouco Fazer isso De mostrar Que muitas vezes Pode haver algo bom Em algo que talvez Não foi tão legal E que a gente pode levar Sim o sorriso Para outras pessoas também A gente tenta transmitir Essa alegria Em pequenas ações Que pode mudar a vida De uma pessoa Que está na escola Ou uma pessoa Que a gente encontra No hospital Ou em outro lugar Que a gente frequenta Todos esses jovens Têm algo em comum Alegria no coração E o desejo De transformar as pessoas Através do sorriso Eles fazem parte Do projeto Sorriso Grátis Cantam Tocam Pintam E se divertem E sabem Como ninguém O quanto se conquista Com um simples sorriso A gente vê o quanto Aquele sorriso Que a gente leva Para outras pessoas Que muitas vezes Estão tristes No hospital Por exemplo Quando a gente vai Com o nosso projeto A gente vê o quanto O quanto faz a diferença Na vida daquelas pessoas E o quanto transforma Porque muitas vezes A gente chega lá As pessoas estão tristes Estão cabisbaixas Por causa da doença também E quando a gente sai de lá A gente já vê as pessoas Na maioria das vezes Com um sorriso no rosto No começo ele sorriu Mas o sorriso dele Foi de vergonha Também vale É interessante também Você ficou com vergonha Tímido? Eu fiquei com vergonha Tenho vergonha De falar em público Assim Vocês sentiram né O sorriso De todo mundo aqui Como que é teu nome? Vitor Vitor Por que é importante Para você estar sempre alegre Trabalhar feliz E passar isso Para as pessoas Eu acredito Que eu faço isso Para as outras pessoas Para deixar o mundo melhor Hoje em dia Através dessa predisposição Os jovens do projeto Conseguem construir Boas relações Acrescentando alegria A tristeza de muitos Na sequência você fica com o TVA Esportes Bom sorriso nesta noite Nós voltamos amanhã às 7h15 Boa noite e até lá E até lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma